Já que não tem, só tem violão aqui, é tudo a recantar. Então, mire, tu já sabe o tom, viu? Não, não, não. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja lindo, seja pobre, o velhinho sempre vem. 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 Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Amém.